Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meu povo lindo, como já tá bem aqui embaixo, como vocês já podem ver, hoje eu tô aqui pra trazer um 3 em 1 bolado dos 7 minutos sim. Eu esperei sair o rap do Takemichi, do Mike e do Draken só pra conseguir tá trazendo um 3 em 1 aqui pra vocês. Então caso vocês gostem desse vídeo, deixem like, se inscrevam no canal, se puderem me acompanhar lá no Instagram e lá no TikTok, eu tô postando umas coisas bem legais por lá, tá? E não esquece também de se inscrever no meu canal de Rap Geek, de conferir as músicas, tá? Eu sei que eu tô um tempinho parada, mas em breve vai ter música nova por lá. E eu não vou falar muito porque o vídeo vai ficar um tanto quanto longo, mas fica até o final que vai valer a pena. E a gente vai começar pelo rap do Takemichi, de Tokyo Revengers, que tem por título Lágrimas de Sangue. E a gente vai ter na ficha técnica voz com o Pedro Alves, letra por Lucas e Pedro, no beat o Under, na mensagem e majorização o Pell, na edição o And One, não sei se é assim que fala. Vamos conferir agora o rapzinho do Takemichi em 3, 2, 1... Sabia que essas músicas saem geralmente primeiro em outras plataformas digitais? Link na descrição. Link na descrição. Só tenho 26 E a minha vida já deu errado Fui eu que fudi com tudo Eu sou um fracassado Tô acostumado a ser pisado E me humilhar, dizendo que eu sinto muito na TV Uma notícia chocante Um carro invade um restaurante Bota várias pessoas num instante O nome de uma das vítimas Eu não acreditei quando eu escutei Rina A única garota que eu amei O nome de uma das vítimas Eu não acreditei quando eu escutei E foi na linha do trem Me empurraram pra morrer Como acontece eu não sei Quando achei que ia morrer No tempo eu voltei Doze anos no passado Encontrei amigos que há anos não vi A gente queria ser desculpares Caramba Caramba Caramba! Meu Deus! dessa daqui entre lágrimas e sangue Lágrimas, lágrimas, 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 lágrimas e sangue Então, sempre que eu tocar na mão do irmão Da rima, a viagem no tempo ativa Entre o passado e o futuro Vou salvar todo mundo, virou minha missão Então não, segura minha mão Sempre que eu volto tá tudo tão diferente Mas errado igual sempre Eu tive que assistir meu amigo Se jogar de um prédio na minha frente Uma faca atravessa minha mão Pode me bater com esse bastão E me pisotear quando eu estiver no chão Não posso mais voltar atrás Acho que eu não sou capaz, mas Não quero ver ninguém morrer Mas consegui mudar o passado De volta ao futuro, descobri que agora a Rina Sobreviveu E ela me diz que o amor que a gente viveu Ela nunca esqueceu Surge um carro no estacionamento Aqui um pouquinho pode gastar isso E acerta um carro com a Rina dentro Ela nas ferradas Meu Deus, quanto sangue Tá tudo pegando fogo Não quero te perder de novo Vendo a garota que eu amo queimar Eu prometo que eu vou salvar O Draken tá no corredor da morte Eu prometo que eu vou soltar Já me cansei de chorar E pode avisar que eu já sei quem culpar E pode anotar Que saque você vai pagar Ah, 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 ah I nghĩ que a vida me deu Outra chance E nem eu vou salvar você Vou voltar no tempo Doze anos antes Eu não vou deixar ninguém morrer Então vou fazer de tudo ao meu alcance Tudo muda, eu sei Da Tóquio Mante Até o topo dessa gangue Entre lágrimas e sangue Lágrimas, lágrimas, 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 lágrimas e sangue Há uma nova gangue em Tóquio Uma guerra vai ser iniciada Será que o Bard é um traidor? Quem começa a batalha É tomar contra a Valhalla Os membros da minha gangue caídos no chão Não vou só olhar e chorar dessa vez Prometi chegar no topo da tua mãe, então Eu vou esmagar você Todos aqueles no chão Começo a levantar De ser tão fraco como é Ainda tem forças pra lotar Cara, é o nível contra arrepiado Vocês não podem parar Mas que não deixe a morte do Bard ser em vão Ele tirou a própria fita Caso a doutora tivesse seu perdão Antes de morrer ele me disse Eu deixo eles nas suas mãos Eu me tornei o capitão da primeira divisão Isso eu não sabia Cara, isso eu realmente não sabia Eu não assisti tudo ainda Tenho que, né, continuar Mas... Mano, eu fiquei passada Até que me fiziam capitão Olha só Gente, isso aqui ficou muito lindo Sério, tipo Uma das músicas que eu mais gostei De verdade O Pedro mandou muito aqui na voz Adorei as técnicas que ele usou Cara, as variações ficaram perfeitas A forma que foi construída a letra Também ficou maravilhoso Tipo, foi um resumão Da primeira temporada Bolado, entendeu Foi muito bem descrito Quem não assistiu o Talk Revengers Você vê esse aqui Vai conseguir acompanhar muito bem A linha cronológica dos acontecimentos Passou uma vibe Um sentimentozinho assim Muito, muito, muito da hora Eu curti demais Adorei o estilo de edição também Ficou muito da hora essa edição Vamos logo aqui pra nossa segunda reação, né Vamos correr Vamos pro rap do Mike De Tokyo Revengers Que tem por título O Invencível Na vista técnica A gente tem o Lucas Na letra e na voz No beat o under Na mixagem e materialização O Pell Na edição o Ninho E na thumb o 2K Então bora de Mike Em 3 de 2 Não sei não, hein Tá com cara de que não segue ainda Os 7 minutos Nas nossas redes sociais Coisa feia Link na descrição Cadê? Desde que eu era criança Eu já tinha uma força sem igual Eu só tinha 12 anos E já batia em estudantes do colégio Eu sabia que seria um delinquente Desde muito cedo Só de olhar nos meus olhos Eu já deixava os adultos com medo Eu e meus amigos Éramos só crianças Quando decidimos formar uma gangue E eles decidiram me botar na liderança Ai, vem pedra também, vem O que eu mande É voadora na sua cara Que eu mais abriu um clube de luta Só tem uma pergunta Quem você pensar que é? Abaixe a sua cabeça e mantenha a sua conduta Filha da puta Ou vai sentir o gosto do meu pé? Irreverenciar Por respeito Ou vai ter que apanhar Outra 5 vai direto Problemas de uma gangue Não podem ferir os inocentes Vou criar uma nova era de delinquentes Eles sentem o clima mudado Só de eu estar aqui na frente Quem não se sente? Não tem uma gangue Quem não se sente? Quem não se sente? Essa luta Porque enquanto a Toman é o líder Porque enquanto a Toman é o líder Nós não vamos perdendo Uma vacada E o pau vai pra cadeia Acho que temos que soltá-lo E o Draken não concorda É melhor não se rebelar Contra quem? Ou vai apanha também O que é isso? Resolveram roubou uma moto pra me dar de presente É madrugada e o dono da loja reconhece o Baj Quando o Baj entende quem ele é já é muito tarde Caso a doutora vai tacar ele pelas costas e o Baj grita não O dono dessa loja era o meu irmão O corpo dele no chão Eu no meio da multidão Baj de qual a razão Chorando ele me pede perdão Um sentimento Não sabia que era ele Então não posso te odiar Mas caso doutora você matou meu irmão Eu nunca vou te perdoar Retoma contra Valhalla Caso doutora venha aqui pra eu afundar sua cara Não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço de engaço Chutes nucleares que até amassam carro Melhor obedecer se o Mike mandou Se você quiser que acabou até que a luta acabou A parte vai voltar com a gente Você não é o traidor Eles me chamam de monstros Fiquei cego pelo ódio Caso doutora eu só vou parar Quando eu te matar Porque só que é do Baj vai crescer minha rima Eu tô com o segundo ódio que nunca terminou Eu dar um veneno Se o Baj só vê uma saída Ele tira a própria vida Ele se foi pra que eu não Carregasse esse ódio no coração Baj eu nunca vou te esquecer Caso o Toro eu perdoo você E aí No Japão Achei de mais que o cara O trabalho com o Valdade O líder da torma É a toque o Valdegang Vem no mundo Não vai ser impossível Pra mim O banho invencível Senhor Jesus Eu amei esse estilozinho Que eles fizeram Tanto no Takemish Como no Mike É bem descritivo mesmo Descrevendo o real oficial O que tava acontecendo Resumão Bem da hora Cara As técnicas de o Luca A voz dele Muito, muito incrível E principalmente O sentimento O sentimento que ele colocou Principalmente nesse final aqui Gente, parece que você está sentindo Real O sentimento que o Mike Tava sentindo Que ele tava passando Sabe Tipo Ficou A interpretação ficou Impecável Letra lindíssima Instrumental Maravilhoso Edição também Impecável Nossa Eu amei Eu tô amando aqui Até agora Tá perfeito Então bora encerrar O triozinho aqui Vamos ver o rap do Drake Que acabou de sair Tem por título Cuidado com o dragão E Quem é o dragão? O Gabriel Rodrigues Na voz Né minha gente Na letra O Lucas e o Gabriel No beat O under Na mixagem e masterização O peo Na edição O and one E na thumb O 2k Então bora de drag Mas eu sou apaixona Nesse personagem Em 3, 2, 1 São todas as 6 partes Do capítulo 1 Do Game Over Squad O primeiro mangá original 7 minutos Já estão disponíveis No Webtoon Vai conferir Legionário É tudo de graça Você pode ler No computador Celular Tablet Você decide Não fica de fora dessa O link está na descrição Gente Já começou como? Ai meu Deus O surto Nasci no poteiro Em Shibuya Não sei quem é meu pai Minha mãe Era uma prostituta Sempre ouvi que é fracassar na vida Mas um delinquente do Japão E com 10 anos Na cabeça eu tatuando a grava Quando vem esse dragão Eles correm Melhor se esconderem Me chamem de dragão Mãe Mãe Quero moleque pequeno Mas forte demais E até nos mais velhos Dos colegiais Vai criar uma nova era Eu vou governar contigo Onde você for eu sigo Você é meu melhor amigo Éramos criados que não pensavam no amanhã O Japão vai ser nós Uniforme preto e amarelo Sai da frente a tomar A gangue mande diptock Tá pensando que é quem Perfeita a noção do perigo Quer brincar então vem Mãe eu vou acabar contigo Você quer me matar A pista que eu tô esperando Vai ser você e mais quatro É nova era Das gangues do Japão Acorda que é Cuidado com o dragão E pela mãe que ela dá meu sangue Eu sou do seu direito Do seu amandante É nova era Das gangues do Japão Acorda que é Cuidado com o dragão Parabéns Tem o cão Tem o cão Eu sou o cão Melhor se esconderem De chama é de drag E está ali Meu Deus Muito brabo Meu Deus Terrubo Das caras Um segundo Três Junto a você E sua gangue Que eu quebro Todo mundo Ouça Naia Uma Armadilha Batendo No pano Na covardia Mas ninguém Sabia Que depois da Brigo Pasfaquearia Eu ouvi o barulho da sirena e a polícia Mas que não aceito pra querer se entregar Mas que eu e você não podemos brigar Se a gente lutar, toma, vai acabar Manipulações pra guerra ser iniciada É tomar contra a Valhalla Juntos dozinho contra cinco ou cinquenta Olha o meu tamanho da minha gangue, eu sou maior Mas se não pra sua gangue o que é violência Eu sou o exército de um homem, só Vocês se desviaram do caminho dos delinquentes Afusaram da garota e machucaram o inocente Filho da puro, não vou perdoar nenhum Se eu trompar vocês se não, a gente vai matar o puro É nova era das gangues do Japão A colega é cuidado com o dragão Pela mãe de água na sangue Eu sou o exército direito do comandante É nova era das gangues do Japão A colega é cuidado com o dragão Pela mãe de dragão, eles morrem Melhor se esconderem Chame de drag Primeiramente, Ander, meu querido Que beat, mano Que beat Que instrumental maravilhoso As guitarrinhas, os negócios Meu Deus, que efeito sensacional Demais Eu amo beats nessa vibe Eu adoro demais E já começou mostrando assim Aquela agressividade Aquele negócio todo que faz muito jus ao Draken Tipo assim, eu achei que foi Essa música ficou a cara do Draken De verdade, ficou perfeita Interpretação do Gabriel Maravilhosa também Todos os três interpretaram muito Colocaram muito sentimento Passaram muito bem a vibe dos personagens As melodias, as segundas vozes As variações Lindas, lindas demais Mixagem também ficou muito braba Musiquinha que gruda na cabeça Aquela musiquinha de você surtar e tudo mais Eu passei os três reactions arrepiada, né? Porque não tenho como mostrar pra vocês Mas de verdade Muito, muito braba Eu gostei muito E vou encerrando o vídeo por aqui Porque já ficou enorme Caso você tenha gostado Deixa o like Se inscreve aí no canal Pra dar uma moral, tá bom? Um beijo enorme demais No coração de vocês Muita, muita luz Sayonara E tchau